Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Recanto. Eu comecei aqui já pelo jardim, mostrando essas coisas bonitas aqui, né gente? Apesar do sol quente, a falta de água, está tudo muito bonito, né? Cheguei aqui hoje, já tinha uma galinha aqui dentro, gente. Abriram o buraco que elas estavam entrando e acabou entrando uma galinha. E mexeu em tudo, em tudo. Galinha é um bicho que mexe em tudo, gente. Onde tem galinha não nasce um capim, né? Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Então eu já cheguei tirando essa galinha daqui de dentro e olhando tudo e ela mexeu para todo lado. Mostrar para vocês a floração da díquia. Para quem me acompanha, viu quando eu mostrei, ela estava saindo já bem pequena aqui, ó. Olha já o tamanho dessa haste. E a floração vai ser amarela, gente. Eu acreditei que pudesse ser amarela, laranja ou vermelha, né? E vai ser amarela e pelo jeito muito linda. Já tem algumas formigas aqui que eu não sei de onde saíram essas formigas. O mato está vindo também, gente. Próxima semana eu já vou estar fazendo a limpeza aqui, não vai ter jeito. Hoje eu vou fazer rega novamente. Apesar do mato estar aí crescendo, mas eu não posso deixar de fazer a rega, né? As plantas sentem bastante a falta de água nesse tempo muito seco. Aqui onde teve a queimadura, olha só. Então hoje eu vou fazer a rega, gente. E vou tentar fazer a poda que eu falei no último vídeo. Achei que a lua minguante estava acabando. E na verdade ela acaba só dia 16. Então vai dar tempo, né, de fazer a poda. Olha a coloração dessa bromélia, gente. Bromélia ananás. Linda. Quando eu coloquei ela aqui, essa parte toda rosa estava branca, gente. Olha só como que ficou colorida. Maravilhosa. Linda, né? Então, gente, eu vou começar o dia aqui fazendo a rega. Vou regar e depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou podar. Eu preciso fazer algumas podas que eu gosto de fazer nos meses sem R, né? E agosto é o último do ano. Então, depois só o ano que vem. A poda de limpeza pode estar fazendo qualquer época, gente. Eu prefiro sempre estar fazendo na lua minguante, como eu já disse várias vezes. Olha só que lindo. Quem vai florir aqui, gente, esse ferrocáctus maravilhoso. Não sei que variedade é, eu não vou me arriscar. Mas está vindo flores, ó. Já floresceu de outras vezes. A flor é amarela. Linda demais. Agora começa, né, gente. Muitas flores. O sol muito quente. A falta de água, né? Vai induzir bastante flores aqui, né? Quando eu fiz a poda das rosas do deserto, eu falei que quando vi essa brotação, já ia fazer uma adubação para florir e automaticamente ia vir folhas e flores, gente. Olha só. Como está cheinho de botão. Olha isso, gente. Então, quer dizer que a minha poda deu certo. Vai acontecer realmente o que eu falei para vocês. Poda, brotação e floração. Que lindo, né, gente? Nossa, eu estou encantada. E louca já para ver essas flores, né? Como vai ser. Nossa, muito lindo. Agora, aproximando a primavera, vai ter bastante flores, né, gente? Já tem, né? Já está tendo bastante. Na verdade, o ano inteiro temos flores, gente. O ano inteiro. Nunca ficamos sem flores. É tudo muito lindo, muito gratificante ver tudo isso, né? Esse aqui, não quero perder a oportunidade de ver aberta de jeito nenhum, gente. Ela é muito linda. Vi só uma vez e assim mesmo já estava passando a flor. Quando eu voltei, já não estava mais. Então, eu quero mesmo ver essa flor aqui aberta. É muito linda. E eu quero a oportunidade de estar mostrando para vocês. Gente, a floração da pálida é maravilhosa. Olha isso, gente. Que coisa encantadora. Nossa, a gente não pode estar deixando muitas flores, né? Porque ela acaba pegando toda a energia da planta, da planta mãe. E acaba, né, maltratando a planta. Porque ela manda toda a energia para a floração. Mas, de vez em quando, eu gosto de deixar para poder ver, né? Porque é lindo demais, gente. Aqui temos essa floração também, que é muito linda, gente. Maravilhosa. Olha só. Amarela. Muita gente não gosta das flores e das suculentas, porque é uma floração simples, né? Então, a beleza mesmo está na planta e não na flor. Mas, eu acho maravilhosa, gente. Essa aqui, eu sabia o nome dela, mas me esqueci. É linda, né? A floração dela é de um amarelo muito intenso, muito linda. Maravilhosa. Tem várias dando flores por aqui. Tem várias mesmo. Olha só, gente. Tudo aí vindo flores. Eu vou deixar por enquanto. Aí, quando elas abrirem, eu ver, né? Aí sim, eu vou cortar. Muito linda. Olha essa aqui, gente. Gente, que linda. Muito pequena e delicada. Mas, cada uma com uma beleza fantástica, maravilhosa. Olha isso. Compensa todo o trabalho da gente, né? Isso é compensador demais. Olha a floração da paraguaiense. Ai, gente. É muitas flores, viu? São muitas flores que nós temos por aqui. Mas, agora eu vou fazer a rega, porque estão precisando, né? Já está tudo muito seco. E, na semana que vem, como eu disse, já tenho que fazer uma limpeza. Porque, se não, gente, talvez essa semana ainda, né? Não vai nem esperar a semana que vem, não? Porque o mato toma conta. Eu não posso deixar, né, gente? Estou fazendo a rega aqui, observando o tempo. Olha como está fechado, gente. Mas, acredito que não vai chover, não. O sol está bem ali, ó. Escondidinho, atrás das nuvens. Ali tem três anus, gente. Tinha oito no fio. Essa é uma pomba que voou agora. Olha os anus. Que lindo, gente. Tinha oito. A gente começa a mexer com a água. E eles já ficam sapeando por perto, né? E eu vou tentar fazer a poda, gente. Mas, eu estou tão apaixonada nessa floração, gente. Mas, é linda demais. Hum, eu estou aqui tentando sentir o cheiro. Não tem cheiro, não. Mas, olha que linda, gente. Apesar que agora não tem sol, né? Mas, é linda. Nossa, maravilhosa. Floração muito intensa. Se eu achei flores novas, já, já vou mostrar para vocês. Mas, antes, eu preciso fazer a poda. E vou começar por essa aqui, ó. Que é a ameixa, gente. Olha quanto galho ela tem. Está bastante alta. E eu preciso fazer a poda dela. Para ela poder frutificar bastante, né? Desde que eu plantei, eu nunca fiz a poda. Então, eu vou tentar fazer hoje. E eu faço assim, gente. Eu vou tentar fazer da mesma altura. Vou cortar tudo e de uma mesma altura. Acredito que uma altura aqui assim, ó. Aí, todos os galhos eu vou cortar dessa altura. E tirar os do meio. Vou fazer isso. E o manacá de cheiro também. Preciso fazer poda. E o pé de abacate. Então, eu vou começar aqui, gente. Já, já eu volto. Gente, estava fazendo a poda aqui e parei. Porque reparei que esse lado de cá, onde eu estava fazendo a poda, está seco. Não sei o motivo. Para mim, que tinha caído as folhas. Como cai todo ano, né? Mas, de um lado, tem folha ainda. Que é o lado que está verde. Esse lado que está todo aqui sem folha, está seco. Até parei. Tirei esses aqui, ó. E parei. Porque agora eu vou precisar do serrote. O serrote maior. Então, essa aqui vai ficar para depois. Eu vou estar tirando esses galhos aqui, ó. Aqui embaixo. Eu vou serrar eles, vou tirar e vou deixar só essa parte verde. A parte verde, eu vou fazer poda. E essa outra aqui, que está sem folha, eu vou tirar todinha. Que dó, né, gente? Não sei o motivo. Não sei o que aconteceu. Por que que secou um lado, né? Ali, ó. Aqui dá para ver. Esse galho aqui, está verdinho. E todos esses outros, está seco. Talvez aqui para baixo até está verde, né? Não sei. Nossa, que dó. Viu? Então, eu vou mudar a escada de lugar. Eu vou fazer poda só desse lado verdinho aqui, ó. Ou, senão, eu deixo para quando eu for fazer essa retirada, né? E vou lá no manacá agora. Estou achando que essa aqui eu vou deixar para depois. E vou lá fazer a poda do manacá. Aqui, gente, o manacá de cheiro está todo carregado de lindas flores. Uma pena, o dia está muito nublado hoje, né? Quando está de sol, fica tão lindo o vídeo. Mas hoje está assim, nublado, feio. Mas vamos continuar, né? Eu vou estar tirando, gente, assim, da minha altura. Aqui, assim, ó. Vou tirar todos os galhos da mesma altura. Vou fazer isso e já já eu volto. E vou pegar alguns e vou colocar lá no canteiro para ver se enraiza. Vou tentar. Aí, se der certo, depois eu mostro para vocês como ficou. E olha que interessante. Os galhos parecem estar cristata, né? Olha que legal. Gente, ficou assim, ó. Podei tudo na mesma altura. Tirei alguns do meio. Olha só como o tronco fica limpo, gente. Maravilhoso. Vou aproveitar agora, vendo aqui pelo vídeo, eu posso tirar mais esse galho aqui e esse, ó. Posso estar tirando eles. É uma boa ideia, gente. Se a gente olhar pelo celular, a gente vê direitinho o que pode ser feito, né? Quer ver? Eu vou tentar tirar gravando para vocês verem a diferença. Eu vou tremer um pouquinho. Caiu uma mão só. Eu vou tirar esse. E esse aqui, ó. Olha só como já fez diferença. Fica bem legal, né? Esse galho aqui que está para baixo também posso tirar. Tá vendo, gente? A gente vai olhando. Posso tirar bastante, mas eu fico com dó, né? Na verdade é essa. A gente fica com dó de fazer a poda, né? No meio é sempre bom estar tirando, né? Para entrar o sol. Olha que lindo. Agora ele vai brotar. A gente vai fazer uma copa mais redondinha aqui em cima. E embaixo a gente sempre vai tirando, né? Olha como fica bonito. Fica maravilhoso. Esse aqui também eu vou tirar, ó. Esse também eu vou tirar ele. Que está bem apertado, mas eu vou dar um jeito. Tem que tirar. A gente vai vendo, né? Qual que é melhor, qual que não é. Aí, ó. Como ficou legal. Bem interessante. Depois eu vou estar fazendo uma poda de limpeza aqui no coité também. Está precisando já tirar um pouco do excesso de galho. Então, logo, logo eu vou fazer essa poda. Não vou fazer hoje não, porque não vai dar tempo. Mas eu gosto de estar tirando todos esses brotos assim, ó. E é bem fácil de cortar. O coité, a madeira dele é bem mole. Então, sai muito fácil. Eu gosto de estar tirando tudo. Podia chover, né, gente? O dia está tão nublado. Podia tanto chover. Aqui é só quebrar, ó. Sai com facilidade. Ó. Eu gosto de estar tirando, porque faz muita sombra, né? Então, quanto mais no alto ficar, melhor. Tirando esses aqui, porque eu não aguento. A gente vai vendo. Na hora que ver, já fez a poda. Eu estou falando que vou deixar para outro dia. Mas já estou tirando, né, gente? A gente não aguenta. Mas depois eu faço, sim, uma limpeza melhor. Principalmente por causa do canteiro de cacto, né? Eu não posso fazer muita sombra aqui. Então, quanto mais alta essa árvore ficar, melhor, né? E olha só como ficou, gente. Fica lindo. Até aqui que tirei poucos galhos, ó. Já fez a diferença. Fica muito linda. Dessa aqui também. Tirei alguns galhos dela, né? Ah, esqueci o nome, gente. Esqueci o nome dela. Mas vou deixar aí escrito para vocês. Logo, logo está cheinha de flor, né, gente? Aqui está o pé de abacate, gente. Eu vou fazer poda dele, porque ele é um pé de abacate plantado de semente. Veio lá de Araxá. É um abacate margarita. E fruta plantada de semente costuma ficar muito grande, muito grande. Então, eu vou fazer uma poda nele. Eu vou tirar todos esses galhos para poder manter um tamanho menor, né? Porque senão ele toma conta aqui. Fica muito grande. Então, é preciso estar fazendo a poda para manter um pouco o tamanho dele, né? Então, eu vou tirar todos esses galhos aqui, ó. Prontinho, gente. Fiz uma poda bem drástica, assim como eu fiz nas amoras. Olha o tanto de galho. E agora, eu espero que venha a brotação, né? Vou deixar esse bruto aqui, gente, porque é bom deixar alguma coisa para fazer a fotossíntese, né? Aqui sobrou só uma folha, ó. É uma poda drástica e perigosa. Eu me arrisquei, mas acredito que vai dar certo. Aqui tem bastante brotação vindo aqui embaixo, ó. Então, não vai ser tão ruim assim, não. Ele vai brotar assim e eu vou mostrar para vocês. Mas a poda drástica é bastante perigosa, né? Aqui está um pé de amora que eu podei bastante. Tirei tudo, gente. Todos os galhos e folhas, ó. Olha como já brotou. Brota muito. E está cheio de frutinho. Está cheio de frutinho aqui, ó. Olha que delícia. Essa aqui é a amora caipira. Amora de fazenda mesmo, né? E aquela ali é a amora gigante. Também está cheia de frutos. E por hoje a poda acabou. Agora eu vou mostrar para vocês as flores que eu achei aqui. Olha que linda, gente. A floração desse filodendro. Vou mostrar ele de longe para vocês conhecerem. Olha que lindo. Ele é grandão. Ele está pertinho aqui do cantinho que eu fiz, ó. Da flor leopardo. As gracenas que estão ali no fundo. As marantas. Ele está aqui, ó. Eu nunca tinha visto essa floração, gente. Que coisa mais linda. Me surpreendi. Olha que lindo. E as formigas sempre presentes, né? Gente, é linda demais. Olha a cor. Que maravilhosa. Muito linda. E agora eu vou mostrar uma outra flor para vocês que eu também me encantei. Eu mostrei a botão e agora já abriu. E agora essa maravilhosa aqui, gente. Eu mostrei ela de botão. É um dendobrio, né? Olha que linda, gente. Nossa, ela é maravilhosa demais. Como eu fico encantada, né? Todas as flores são maravilhosas. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Mostrei outro dia, né? O dia que eu coloquei as latinhas aqui, ó. Estão lindas também. Maravilhosas. Olha que lindo. Eu mostrei. Estava de botão e agora já abriu. Olha só. Que linda. Tem mais botão por aqui, ó. Vai vir muitas flores aí, gente. Muitas mesmo. Em casa também tem. Tem bastante. E eu vou mostrar para vocês. Está muito linda as que estão em casa, viu? Gente, vou terminar o vídeo com essa floração aqui, que também é linda demais. Já mostrei, mas não me canso de ver. Porque é muito lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostado das dicas. Dicas de poda. Não pude fazer todas, né? Como vocês viram, a ameixa secou os galhos. Não sei o que aconteceu. Mas deixa aí a experiência para a gente, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.